Olá seguidores e seguidoras do site canal MS Week, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Marcelo Stripoli e queria apresentar para vocês aqui uma nova série de vídeos que eu estou fazendo chamada Dicas Rápidas relacionadas ao Windows 10, essa primeira série. E essa série é baseada no Quick Tips do LinkedIn Learning. São vídeos curtos, de 1 a 2 minutos no máximo, onde eu mostro um determinado recurso de forma objetiva e direta. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre captura de tela, como que você faz a captura de tela de forma rápida e direta. Eu vou abrir aqui uma tela do explorador de arquivos, vamos utilizar o atalho tecla do Windows, Shift e a letra S. Aqui ele abre a ferramenta de captura, vocês vão observar na parte superior, que vocês terão aqui alguns modelos de captura. Vou passar o mouse, por exemplo, aqui na tela inteira, está vendo? Captura de tela inteira. Eu tenho aqui a opção de captura de janela, eu tenho captura de forma livre e eu tenho captura retangular. Clicando aqui na captura de tela inteira, ele vai capturar tudo que está aqui na área de trabalho. E observe que a partir do momento que eu clico, ele já abre aqui na área de transferência a imagem que eu capturei, cliquei. Ele abre aqui o software para a gente visualizar a imagem que nós capturamos. E se quiser fazer algumas anotações, sinalizações, nós temos essas ferramentas aqui da parte de cima. Essas canetas aqui, por exemplo, a vermelha. Eu posso vir aqui e fazer alguma sinalização. Um marca-texto também. Eu tenho a borracha para apagar aquilo que eu fiz. Eu tenho aqui o botão de voltar para desfazer itens e anotações que eu fiz aqui na minha imagem. Tem a opção também de recortar. Posso fazer um recorte aqui somente daquilo que eu preciso. Por exemplo, vou fazer um teste aqui. Vamos supor que eu precisaria só desse item aqui. Então, eu recorto só aquela área. E aqui do lado direito superior, eu tenho um botão de aplicar. A partir do momento que eu clicar nesse aplicar, ele vai manter somente essa área aqui que eu estou recortando. Vou cancelar. Depois que eu faço as alterações, eu posso vir aqui, salvar como. Escolho um diretório para salvar aqui a imagem. Eu tenho a opção de copiar. Então, CTRL C. E de repente, se eu abro o Word, um programa de e-mail para colar a imagem. Basta dar um CTRL V, que ele já vai fazer isso também. Se eu quiser vir aqui em compartilhar, ele me dá a opção de eu já compartilhar essa imagem por e-mail. Para alguma pessoa. Está bem simples também. Vou fechar aqui o software. Novamente, tecla do Windows, Shift e letra S. Abriu novamente aqui o software de captura. Vou agora selecionar aqui, ó. Captura de janela. Aí ele vai esperar eu clicar numa janela que está ativa. No caso aqui, ó. O explorador de arquivos. Cliquei. Imediatamente ele já salva aqui na área de transferência. Clicando aqui, ele aparece aquilo que foi capturado. Posso fazer algumas anotações ou sinalizações aqui dentro da imagem. Ou se eu não tenho nada a fazer, posso salvar ela na minha pasta aqui. Ou copiar e colar em algum documento ou e-mail. Lembrando que aqui na parte de cima nós temos algumas opções. Salvar, copiar, compartilhar. As ferramentas de desenho. E aqui também, do lado direito superior, eu consigo imprimir se for necessário. Vamos explorar essas duas opções aqui de captura. A livre e a retangular. A retangular é a mais utilizada. E a livre, se você quiser, de repente, preciso capturar isso. Aí você sobe um pouco aqui. Vai meio que desenhando a área de captura. Clicando e segurando. Soltou o clique. Ele já captura aqui para você na área de transferência. E você clicando, você já consegue editar e fazer o que você quiser com a imagem. A retangular, novamente. Tecla do Windows, Shift, S. Retangular. É a maneira tradicional. Clicando e segurando. Na área que eu quero capturar a tela. Ok, capturou. Eu abro aqui e trabalho na imagem que eu capturei. Bem simples, né pessoal? Agilidade que você ganha utilizando os atalhos tecla do Windows, Shift e S. É um dos grandes diferenciais aí dessa ferramenta de captura dentro do Windows 10. Valeu!